É isso aí, salve, salve aí galera, galera que tá acompanhando a live aí, essa foi a oficina do Vigoi Tassi, quero agradecer a galera aí que pôde ficar, Tassi, chega aqui Tassi, Tassi, chega aqui na trampa, o Vigoi Tassi, ele é um moleque que é da nova escola aí, o cara que tá se destacando aí, a gente tem o maior orgulho desse moleque aqui, a gente tem a grande satisfação de poder trazer ele pra ter essa nova experiência, né, de ensinar, porque a gente sabe que o trabalho do Vigoi é treinar, é competir, mas também tem que ter conhecimento, tem que mostrar que ele tem conteúdo e sabe repassar aí com a galera nova, não é isso, Tassi? Isso aí mano, é, vamos passar um pouco da nossa experiência, a gente vai aprender, que é verdade, sabe, passar um pouco pra eles, e deixa o meu balde pra ele lá, pra ficar daqui a gente hoje. É isso aí, valeu muito Então galera, eu vou iniciar agora a minha oficina Pra quem não sabe, eu sou professor de educação física Eu tenho uma prática no break já há mais de 10 anos Tenho algumas competições aí no meu currículo E tenho uma didática diferente pra ensinar De tanto eu treinar, participar de alguns campeonatos Eu busco um treinamento pra um alto rendimento mesmo em competições Eu vou passar pra vocês umas técnicas e pra galera que tá aqui Esse tipo de treinamento que eles podem seguir Podem fazer pra eles mesmo, em casa, no grupo deles Focando em competições mesmo Então segue aí, tá galera? Vou pedir aqui pra galera chegar aqui Ficar um pouco mais próxima A galera dos b-boys aí, as gigantes Aí a gente vai destruir um pouco, tá? Vou explicar pra vocês aí Um pouco da metodologia da oficina E aí sim a gente vai procedindo, tá bom? Agora fazer um círculo, melhor fazer um círculo Isso Então galera, pra iniciar Às vezes a gente não tem muito círculo Então se o b-boy ou a b-boy não tem condicionamento físico ideal O ideal pra alguma competição Certamente ele não vai render Não é isso? Ele não vai render Se ele não tem um condicionamento físico, ele não vai render Tanto na estrada, tantos movimentos Tanto na dança em si próprio, né? Você vai dançar aqui, top rock Aí já tá alcançado aqui no top rock Vai pro círculo que já vai Já vai se arrastando, gato Entendeu? Então quer dizer Pra quem tá assistindo Pra quem tá te avaliando Você não tá condicionado pra Ganhar essa parada A competição Você não tá Você já perde já por esse ponto Entendeu? Então é um dos requisitos Pra julgamentos também Energia, explosão Então o b-boy tem que ter isso Se vocês forem ver Com o comparado b-boy da liga B-boy tem alto nível Vamos pegar isso Se não me almoçar Vamos correr igual o saco Os caras são top, né? Os coreanos são top, né? Mas por quê? A gente tem um trem Focado Só me fez condicionamento físico Vamos lá O grau é A dança, a musicalidade Tudo é importante Mas sem o condicionamento físico Ninguém consegue executar O que eles executam Entendeu? Então eu vou passar pra vocês aqui É uma forma de treinamento Pra você ganhar esse condicionamento físico E já pensando em competição A gente tem que parar pra fazer o plano Entendeu? Primeira coisa O que é importante A gente vai começar o treino É você saber se aquecer Entendeu? Saber se alocar Vou passar um arco Um treino O treino Ele vai Bem específico Porque vai trabalhar Tanto o nervo O superior O superior O abdômen É importante O abdômen É... O que eu vou pedir? Como tem muita gente Vou pedir De ter uma Dois Três Quatro Quatro pessoas Diga quatro pessoas O resto Quatro pessoas Voluntário Quatro pessoas E um Dois Mais dois Mais dois Mais dois Beleza Eu quero que cada um fique aqui Um cone Esse treinamento Ele é específico Pra você Tendo que trabalhar Com treinamento E força Não É uma aula de educação física Tá? O que acontece? Faz só um pouquinho Essa primeira Essa primeira Cone aqui Tá? Ela vai fazer Flexão Flexão Tá? No caso dela Como ela é Figueu Se ela achar Que ela consegue fazer Ela faz Mas ela pode fazer De joelho também Tá? Essa aqui O Bipoikiller Ele vai fazer Agachamento Do salto Tá? Entendeu, né? E aqui Ele vai Vem fazer Abdominal É descer Abdominal Com a perna É Um pouquinho levada Vai no ombro Vai só encostar aqui Ó Só encostar Com o tijolo No ombro Certo? E o move Ele vai fazer Como se fosse Simular Uma corrida Uma espinha Vai ficar assim Ó Qual é a intenção Desse treino? É você trabalhar Vários Setores musculares Em um tempo Vai começar Para lançar O seu movimento Quando eu der o tempo Vocês vão virar Vai trocar O Bipoikiller vai falar Nesse sentido O horário O horário Deu agraxamento Com salto Entra sempre Uma oreja Com a carreira Taminal Flexão E espinho Então Eu vou fazer Eu vou pedir Para comunicar 30 segundos Só Para começar Para 30 segundos Mas o ideal É você 30 segundos Mas é pouco É pouco Mas são 4 exercícios Tá? 4 exercícios Ele não tem Descanso Como assim Que eu parar Você vai parar Não Você vai Quando ela tá aqui Flexão Ela vai pra agachamento Ela vai tá descansando Da flexão Fazendo agachamento E ele vai pra cá Você vai tá descansando Da agachamento Fazendo Terminava E aqui Vai distanciar Da agachamento Fazendo E seguindo Entendeu? Então Então galera Como eu expliquei Eles vão Cada um Tá com um exercício Específico Passou 30 segundos Eles vão Trocar de lugar Vão girar Enquanto Ela terminou De fazer flexão Ela vai fazer O salto Com agachamento Agachamento Com salto Nesse momento Ela tá Descansando Os braços E trabalhando Membros Inferiores Tá? Porque ela fez Superior E ela vai fazer Membro inferior Entendeu? Esse treino Ele vai Ele ajuda O B-Boy A trabalhar Vários grupos Musculares Entendeu? E vai tentar Vai pra ele Ganhar Acondicionamento Físico E trabalha Respiração Tá? Inspirar Tá? A respiração É fundamental Pra vocês Não Não Desgastarem Muito rápido Entendeu? É Frequência O que é Frequência? Frequência É o O tempo Que você vai Fazer De movimento Então Como aqui Tá Segundo Você tem Que fazer Acelerado Um pouco Tá? Beleza? Vamos iniciar Aí depois Vai ser O resto Tá? Tá? Todo mundo Se posiciona Ovo 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 Posso Pá Ovo Ovo E ovo Ovo E Ovo Eu Te ar I Apoio de treino para o alto movimento que vale o tempo de contribuição com o futebol de bruxos. Deu puxado movimento, o projeto de treinamento que eu tenho, 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 que eu tenho. Apoio. São 4000 viz, bom e não ficar ainda mais longe, com que de mim o que eu tenho. São 40 anos. 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 Eu quero queira isso de nós, Eo Candojo, Eo Candojo, Eo Candojo, Eo Candojo. Eo Candojo. Eo Candojo de Algarve. Trinta segundos. Trinta segundos. Vem, vem. Prontivando o seu corpo. O que vocês sentiram nesse vídeo? Esse exercício é o que você não tem, é um levador, não é? Vocês sentiram que trabalhou os membros? Vocês sentiram que o corpo de vocês aqueceu de uma forma mais rápida? Não é verdade? Isso querendo ou não ajuda o condicionamento de vocês. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês descansam e venham nos próximos para testar também o clima, tá bom? Vai lá? É isso aí, na pegada. Agora o que dá para o movimento, galera. Você vai entender, né? Flexão do braço, agachamento com salto abdominal e espinho, tá? Espinho, isso. Beleza? Galera aí que está acompanhando a gente pelo Facebook, que tem uma página Team Fortins. Fica ligado aí, galera. Vamos iniciar. Ok? Já? Aumenta o som. Isso. Tem que manter a frequência, tá? A frequência do movimento. Deixa o corpo mais a pé. Deixa mais a pé no coração. Isso. Isso. Vai lá no trá. Conturbou e um gelo. Conturbou e um gelo. Isso. Vai lá. Vai lá no trá. Isso. Terapemcle. Olha aqui, atrapalou. De frequência. Em frequência, frequência. De frequência. idadora da curta do pé. Flip, spin. Vai lá na oughta. Vai lá? Vai lá. Fazo junto. Isso. Isso. Isso! Só para que eu venha com o movimento, tá galera? Esse é só a técnica que vocês vão fazer para crescer. Vem em funcionamento feito. Foi? Trocou? Já troca, já vai na pegada. Enquanto você está distancindo do movimento, você está em atividade. Então, se você trabalha, o seu corpo vai adaptar, entendeu? Descansar no movimento. Geralmente, numa batalha, você está descansando, você está sentado. Aí, isso aí, você perdeu o atinamento lá embaixo. Levanta a perna, cara. Fecha a perna. Fecha mais um pouco a perna. Foi? A última, a última. Vai pegado, hein? Agachamento e salto. Ó, vamos aqui, ó. Agachamento e salto. Isso, faz duas. Abre um pouco mais as pernas. Isso. Abre mais a perna e salta. Salta. Isso. Isso. Olha para frente. Continua, continua. A frequência tem que continuar. Não pode ser moleza, não. Alô. 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 Então, galera. Esse treino, vocês sentiram a pegada, né? Quantos minutos foi? Quantos minutos que foi esse treino? 90 segundos. 90 segundos. 90 segundos. Imagina. Imagina se fosse um minuto. Um minuto, entendeu? Então, para você ver, eu comecei lá embaixo. Eu comecei com 30 segundos. Isso você pode fazer no seu treino, pô. Dê a dê. 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 Aqui, baby. Da você treina condicionamento físico, tá? Esses exercícios, eles são ótimos para isso. Porque você vai estar trabalhando tanto membros superiores, inferiores, o abdômen que ocorre e vai resistance aqui. Ok? Então, esse exercício aí, ele é mais bacana. É uma dica de treino. É uma técnica para vocês praticarem no dia a dia de vocês, para vocês ganharem condicionamento. Então, a gente vai com uma parte mais específica, tá? Alguém ficou sem fazer? Mas aí, vai estar o parceiro, né? Beleza, vamos para a próxima. Então, galera, deixa eu dar o caminho. Deixa eu dar o caminho. Não adianta você pegar no clima. Alguém está logo no prédio. Porra, aí tem que se aquecer, tem que se alongar, não vai tomar um monte. Por exemplo, todo mundo tem nada, vai pegar uma hora que a outra, vai tomar uma semana que a outra. Mas pra gente ser focicado, tem barato mesmo. Barato mesmo, barato. Noção, entendeu? Vamos ver, adianta você, porque como você está indo, você não vai trabalhar. Isso aí você pode dar muito antes. mais um pouquinho, não me ouço, assim mais. Você também está sentado? Você está sentado? Olha a outra parte. Quando ele se posiciona o mesmo problema, depois vocês acham que o que vai precisar ter para pagar. O que é isso? Para você? Não, ele se posiciona o mesmo problema, tem a gente, 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 tem a gente. O que é isso? Ah, exato. Mas uma coisa que a gente vai precisar saber, dessa vez, dessa vez, eu sou, seu, um salve para a galera lá aqui, para, para o recenseiro, já. Não é bom para explicar isso. É, realmente, ele está a me dizer, quantos minutos ele me vai, faz na entrada? Quanto, quantos minutos ele me vai, faz na entrada? não, 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 1000 tempos, não, ele vai errar, 13 minutos, até 12 minutos, 2 minutos, numa entrada, entendeu? Agora imagine, vocês que estão, vocês cantaram com uma honra, tinha uma mulher, que stroke, não faz contra o quadrinho, você tá? Talvez, mantém, todo o sudo, entendeu? Olha só a referência aqui, em avança, tem que entrar na casa dele. Então, Então uma forma mais específica para a gente treinar esse, esse exercício que a gente fez agora, é o nosso treino mesmo de b-boys, que é o Braking, que eu quero que a galera aqui abriu. Então galera, vocês que acompanharam, eles fizeram o exercício variado, trabalhando medos superiores, inferiores, core e condicionamento físico, o Spin Card. Então, a gente vai trazer essa adaptação para o Braking, agora eles vão fazer, ensine o Braking, como eu vou fazer? Olha, cada corretinho tem uma Session, tem Session, eu não vou ensinar Session, eu vou ensinar para vocês como treinar, treinar, esquecendo que está controlado. Então, a gente vai fazer uma coisa parecida agora, sendo que vocês fizeram antes, entendeu? Só que, ao invés de a gente fazer o exercício, a gente vai fazer o que vocês mais fazem, a sequência de vocês, o que mostra a gente mais treino. Tem b-boys que não treinam sequência, entendeu? Session. Treinar um movimento na checa, eu vou treinar flera, eu vou treinar moinho, mas para quem quer ter o objetivo em competições, a gente tem que treinar uma sequência, a gente tem que ter, a gente tem que memorizar. É, dificilmente alguém improvisa tudo, dificilmente. Então, a gente vai fazer isso para ele ganhar mais condicionamento, a gente vai fazer agora esse treinamento na Session. A galera está explicando aqui para o que ele vai fazer. Eu vou dar trinta segundos para ele executar a sequência dele, a Session dele. Trinta segundos. Quando eu falar para, ele vai parar e vai descansar. Trinta segundos eu vi descanso. Então, ele vai estar descansando aqui trinta segundos em movimento, respirando todo o tempo. recuperando o que ele perdeu na entrada dele, entendeu? O condicionamento, o oxigênio que ele perdeu. Agora, para que serve isso? Você sabe que a batalha geralmente tem três entradas, né? Qual o empate toma? Mais uma entrada, então você vai gastar mais sete, mais energia, entendeu? Então, esse treino é específico para isso. Você ganha condicionamento e tem uma recuperação rápida entre as sequências. Ele vai fazer a primeira na pegada, entendeu? Na pegada ele vai soltar o som, pode usar o espaço, entendeu? Pode usar o espaço. Aí ele vai ter o tempo de descansar. Quando eu falar inicia, você vai iniciar de novo na pegada. Então, o que é importante nesse treino? É você fazer a sua entrada perfeita. Não errar, entendeu? E tentar manter o ritmo. Mas você tem quatro treinos. 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 Ou tu quer só três. Vamos fazer só com três, tá? Só com três. Um tempo do mar, com dois. Centro treinos. Uma쪽에. Com duas. Um tempo do mar. Um tempo do mar. Um tempo do mar. Fiquei em frente, com o que é o número. Quanto tempo, gestão de trânsito, o que é o número de trânsito, o que é o número de trânsito, que é o número de trânsito, com o número de trânsito. Respira. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então galera, vai para entender né? Cansou aquilo? Cansou né? Então galera, ele veio ó Olha só, 3 entradas 2 minutos e 30 segundos E a pessoa se eu tivesse colocado 1 minuto Tá cansado né? 30 segundos? Exatamente Então, isso vai preparar vocês Para aprender a descansar E uma, 2, 3, 5 entradas Entendeu? Isso é importante Se você, ó Esse treino dá para você fazer sozinho Mas se tiver alguém para me ajudar é melhor Ele fica controlando o cronômetro, tá? Então Eu vi que eu mandava toda aqui Você não perder ritmo Você não perde ritmo Porque na batalha é importantíssimo Você mostrar que você está com posicionamento na batalha Você está dominando a batalha, entendeu? Você está com resistência, você está com movimento Você está com dança, com fruto, com musicalidade Que não mostrou muito, entendeu? Então Enquanto a colega descansa Ó E descansa é importantíssimo Respirar Entendeu? Se você não respirar Você não consegue se recuperar para a próxima entrada Então Às vezes eu vejo a batalha O cara está aqui Está terminando de fazer um acento Que quase viu Aí chega aqui Aí ele está bem assim Em cima do cara Pega ele E esquece, cara Não esquece de respirar Não esquece que ele vai fazer outra entrada, entendeu? Não esquece, mano Então Por que eu falava para ele ficar todo o tempo assim, ó Eu falava para ele ficar todo o tempo Se movimentando Porque se ele Ele estava Ele estava fazendo um pico de exercício muito alto Se ele para Ele senta O condicionamento dele vai lá para baixo Então ele perde a recuperação que era para ser contínua Ele tem que estar todo o tempo ativo Todas as entradas você fica ativo na distância Se movimentando E respirando Recupera o oxigênio que você perdeu Que você queimou na entrada Alguém quer tentar? Vai muito Bora lá tentar Descansei aqui Deve ter uma água Não, a gente vai já fazer isso aí só que com um tempo maior Entendeu? Ó Vamos fazer o seguinte Essa é a mesma coisa 30 segundos de exercício Ó É importante ó Como é uma entrada Imagina assim Você está no campeonato Então você está fazendo toda Uma sequência Com o tempo proviso Como que tu sabe? Fé Salto Tudo é valido Tudo é valido Entendeu? E a frequência Sempre Se movimentando Tá bom? Vou zerar aqui Eu vou falar já Aumenta o som Então Vamos pegar o movimento agora Vai Vai Eu vou sair Vai Muitas Vão Eita Continua. Parou. Descansa. Parou. Descansa. Parou. Descansa. Tomia do lado do ovo. Descansa bem. Imagina que todo o momento está fazendo a passagem. A passagem dele não está tudo. Tem que continuar. Descansa. A galera que está acompanhando ele. Ao lado da partida. Dois. Descansa muito importante. Descansa. Dois. Centro. Quatro. Dois. Descansa. 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 A pulmonidade é muito fácil. É muito fácil. Ela é a segunda peça. Respira. Descansa. Qual a mais esse está representante? Aliás. Não vai ter sampai. Descansa. Present. Descansa. É uma виça. Sinoniga alcança. Que tal? bloqueando. Descansa. Tchau, tchau. É cansativo, galera. Ó, imagina você treinando o urso um mês. Um mês. Treinar um mês direto, assim, uma, duas vezes e não treina. Isso, ó, isso é porque 30 segundos, galera, o b-boy de alto nível, a entrada dele é menos de um minuto. Então, você tá com pouco condicionamento, tá um pouco gordinho e tal, treina condicionamento físico. Na hora de batar, de terminar essa sequência, testa, galera, testa essa técnica aí, testa, entendeu? Vocês vão ver. É uma técnica que eu utilizo no meu treino, pra competições. Eu não me foco com uma competição, eu treino assim, entendeu? Quem já me acompanha, quem já me acompanha, me atrapalha, me vê minhas competições, minhas participações, eu tento manter um, um, uma pegada, né? Que a gente chama, uma pegada em todos os mercados. Então, essa foi a minha vida muito, muito extremamente, entendeu? Alguém mais quer tentar, Miguel? Um golvoso. Miguel, Amanda. Vamos lá. Um segundo, vai lá. Vai aproveitar, esse é o break de alto rendimento, a galera que tá aí na live, aí. Boa, Amanda. Com o primeiro, Amanda, 30 segundos na pegada. Quando eu falo, para, tu para mesmo. E descansa. O importante é que descansar, vamos respirando. Movimento, respira, tá? Olha lá, vai aumentar o som aí. Olha lá, vai aumentar o som aí. Olha lá, vai pagar o mesmo. Outro, right? Visão aí. Olha lá, vai embora. Olha lá, vai embora. Olha lá, vai embora. Whis quand ass. Respira Respira Não for muito distância Agora você botar na posição Às vezes, você está em cima do lado Quando você está no saco É só um medíaco, em vez de descansar, entendeu? Respira Colar Não foi? 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 O que você faz? Respira! 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 Sai merda parte do risco! Respira! Respira! Raps sendo revela sempre difícil! Aquele que você faz! Respira! 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 Boa! 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 Bo se enrola, às vezes se atrapalha então se você conseguir manter teu acesso nesses minutos eu tava fazendo um treino um pouco aí eu tô fazendo meu início bacana eu fiz a entrada, eu fiz top hop fiz o cutiô, fiz o co-corre nu fiz o freezer e o tempo e tô aqui descansando eu tô bacana ainda pra segunda entrada pra terceira e pra quarta entrada se tiver entendeu? então é importante a gente vai tentar fazer agora com dois agora com dois é bacana porque assim, enquanto o um tá fazendo o movimento, o outro tá descansando então o outro terminar o outro tem que entrar na pegada como se fosse a batalha mesmo entendeu? então bora pegar um descansado aí vai escar, vai não, isso tá nove esqueci, não, tô mal igual é que a nove, igual é escar então, agora vocês vão aumentar, tá? vai ser um minuto um minuto um minuto e três entradas tá? descanso trinta segundos por que que eu vou botar trinta segundos num minuto? porque aí eu mesmo às vezes você não tá acostumado a fazer bastante bastante exercício e não consegue se recuperar rapidamente em pouco tempo então esse treino, ele ajuda isso mas você tem uma recuperação melhor pra próxima entrada você se o se o teu oponente tu fez a entrada de um minuto e o teu oponente fez trinta segundos pô, aí tu vai ter que entrar de novo na pegada então tu vai ter que manter o ritmo se ele fez trinta trinta segundos perfeito e tu fizer um minuto quebrando, errando se batendo você não não vai ser favorecido na hora da rotação entendeu? então começa a pensar nisso entendeu? no que eu tô falando entendeu galera? aí você que tá acompanhando aí quem tá perdendo a live aí depois vai tá no canal do Flashpoint em Rui tá bom? então bora lá eu vou zerar aqui o quilômetro isso é rivalidade isso é um treino é uma técnica pra vocês fazerem um treino em vocês tem a rivalidade tem a disputa vai ter mas se concentra entendeu? vamos lá deixa a música começar aí o nosso design entendeu? gente aí quem vai começar? quem vai começar? muda 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.